Então, um vídeo que eu vou fazer agora, falando sobre o uso do computador, o que a gente pode utilizar nele. Dessa vez eu vou falar sobre o gravador de voz. Nós temos, como se dizer, um gravador de voz, que a gente pode utilizar no nosso computador. A gente pode usar a câmera dele, pode usar também o gravador de voz. Vamos ver como é que usa isso. Você vai aqui no Iniciar, onde tem esse programa, digite aqui para pesquisar. Aí você vem aqui, bota o cursor e digita gravador, gravar, já vê ali, gravador de voz, está vendo? Clica aqui. E aí você vai gravar alguma coisa. Aí basta você clicar aqui e começa a falar. Tipo, TS1, para ver como é que está o gravador de voz. Nesse gravador eu estou usando um fone de ouvido aqui, que eu uso. Podia ser aquele melhor, mais profissional, ou esse aqui, simples. Tudo antigão já. Vou até pegar os mais novos. Bom, e aí já temos lá o que? 25 segundos. Então, como é que se diz, você pode dar um recado para alguém, digamos, leve a criança para a escola, ou pegue da escola, e depois escreva aqui assim, em algum papel, para a pessoa ler. Ou então você escreve naquela parte também aqui do computador para ler. Depois disso, você vai parar, né? Digamos aqui. Parar. Parou a gravação. E aí, você, depois de parar, parou a gravação. Deu pausa, parou. E aí agora você vai ouvir. Aqui eu estou com o fone de ouvido. Vou tirar o fone de ouvido. E eu preciso ouvir. Tipo, é T-S1, para ver como é que está o gravador de voz. Nesse gravador eu estou usando um fone de ouvido aqui, que eu uso. Podia ser aquele melhor, mais profissional, ou esse aqui, simples. Tudo antigão já. Vou até pegar os mais novos. Bom, e aí já temos lá o quê? Vinte e cinco segundos. Então, como é que se diz? Você pode dar um recado para alguém, digamos, leve a criança para a escola, ou pegue da escola, e depois escreve aqui assim, em algum papel, para a pessoa ler. Ou então você escreve naquela parte também aqui do computador para ler. Depois disso, você vai parar, né? Digamos aqui, parar. Então, é isso aí. Espero que tenha servido para alguém. É só praticar aí. Essa é a minha dica de hoje. Até mais. E aí